Bom dia galera do Youtube Passando aqui pra mostrar O diamante gordo que eu adquiri Show de bola Viu Nunca tem criado essa espécie não É miudinho Eu não entendo muito a cor dessa espécie não Quem souber alguma cor dele aí que já cria Deixe seus comentários aí Se é bom criar É o diamante gordo É bonito os bichos Da cabeça preta aí é o macho Essa outra tá voando aí Meio brabo e a fêmea Nunca criei essa espécie aqui não Mas show de bola Jogam muito lindo esses bichos Agora são miudinhos Já com boquinha deles pôr os ovos Show de bola Casalzinho aqui Sou meio escabeado assustado É o diamante gordo Quem cria aí Deixe seus comentários aí Deixe seu joinha Quem não for inscrito no canal Se inscreva no canal Compartilha o vídeo aí E comenta bem muito aí Sobre eles Criação de diamante gordo Todo pássaro que já criei Eu tenho sorte De botar a bicha Para reproduzir e tirar Por falar muito que eles Que eles só gostam de tirar Mesmo com um anon Né Mas eu não tenho um anon não Vamos ver se ele reproduz aqui E eles me tiram aqui Se for bonzinho Para tirar e criar Eu vou adquirir mais Por enquanto só tenho esse casalzinho Esse é o vídeo de hoje Criação de diamante gordo Primeiro casalzinho Show de bola E é isso aí Fui E é isso aí E é isso aí